Fala padrinho! Fala padrinho! Fala papai! E aí pai, como é que tu tá papai? Ô papai, que passada aí! Joga muito pai! Ô papai, você que tem o dom, hein? Não tem o dom pai, é nóis pai! Bom te ver pai! Valeu, tamo junto! É nóis papai! Aí meu consagrado! Fala meu consagrado! Como é que tu tá meu consagrado? Me consagra que eu te consagro, hein? Bom te ver meu consagrado! É nóis, hein? É nóis! Aplausos consagrados! E aí Lec! Fala Lec! Tá na boa Lec! Bom te ver Lec! Pô, valeu! É nóis, é nóis, é nóis! É nóis Lec! Fala meu bruxo! Na boa! Tamo junto bruxo! É nóis bruxo é? Bruxo! Fala meu jogador! E aí jogador cara! É jogador cara! Pô, você é meu craque, hein pai? Você que é meu craque, meu velho, jogador rapaz! Bom te ver, hein jogador! Tamo junto jogador, é nóis! Que jogador cara! Tá jogador cara! Pô, bom te ver meu parceiro! Pô, manda abraço pro seu pai lá, pô! Manda lá pro teu pai! Pô, teu pai é resenha, pai! Teu pai, ô! Gosto demais dele, pô! Tá? Pô, bom te ver meu parceiro, tá? Pô, fica com Deus, meu! Fica com Deus, tá? Fica com Deus, tá? Fica com Deus, tá? Fica com Deus! Valeu meu irmão, valeu! É nóis, é nóis! Só não me quer, só não me quer Que que é isso, legelé? Só não me quer, só não me quer Que que é isso, legelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, Juvenil E deixa do teu caô, hã! Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde...